Amor, não sei o que fazer pra janta, tu quer comer o que hein? Eu tô perdiado essas comidas aqui de casa, é sempre uma coisa só, não tá não? Eu queria comer alguma coisa diferente. Diga lá o que você quer comer que eu faço. Tua amiga. Tu é nojente, sabia? Eu aqui te tratando com o maior carinho, com o maior respeito e tu vem com essas coisas pro meu lado. Tu não me respeita mais não? Eu queria comer a rabada dela. Tu não me respeita mais não? É? Tu não me respeita mais não, agora não. Tua amiga, ela não tem um restaurante? Eu não quero saber de amigo de restaurante não. E a rabada dela é melhor do que a minha, né? É melhor do que a minha, toda vez é ser moído. Eu tô só elogiando. Tô só elogiando. Agora você é ciumenta e não entenda as coisas diferentes? Porque você fica com liberdade. Como é que eu não vou ficar? É liberdade, se eu diga a rabada do fulano é melhor do que a tua. Melhor, né? É melhor. Porque você vai comer merda que você vai comer agora. Porque eu não frito nenhum ovo pra você. Não, merda que eu não gosto de comer não. Mas vai se vir. Eu gosto de vir a rabada dela e eu como. Você vai comer muito. Você vai comer muito. Se você quiser, você vai lá e faça. Porque nenhum ovo pra você eu frito mais. Pra deixar de ser nojento. Se é ciuma, é o quê? Teu rabo. Tchau. 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 Tchau.